Prazo para o cadastro biométrico em cidades com menor eleitorado termina na próxima semana. Só é na atividade da Serra, mas da metade dos eleitores ainda não fez o cadastro da Digital. Tudo pronto em Guaratinguetá para mais uma edição da Leite Show. Um dos principais eventos de pecuária leiteira do país começa amanhã, com a expectativa de movimentar 2 milhões de reais em negócios. Polícia descobre local usado como laboratório para o refino de drogas em bairro nobre de São José dos Campos e aprende cerca de 20 quilos de cocaína. Projetos na região incentivam a leitura. Em Taubaté você vai conhecer a história de um professor que estimulou a criação de um livro, escrito por alunos da rede pública da cidade. E em Tremembé, livros são distribuídos nas ruas, em pontos de troca. Terça-feira, 22 de outubro, bem-vindos ao Bande Cidade. Boa noite para você. Ainda falta um ano para as eleições municipais, mas na maioria das cidades da região só poderão voltar às urnas os eleitores que realizaram o cadastro biométrico. Em alguns municípios, como Paraibune e Natividade da Serra, o prazo já termina na próxima semana, dia 31 de outubro. Por isso, vai ter até plantão nos cartórios neste sábado e domingo. Já em cidades com maior eleitorado, o prazo encerra em 19 de dezembro. Mas em São José dos Campos, por exemplo, onde a Justiça Eleitoral ampliou os pontos de atendimento, ainda faltam cadastrar 150 mil pessoas. Faltando pouco mais de uma semana para o fim do cadastro biométrico em Paraibuna, o cartório eleitoral da cidade está praticamente vazio. Os eleitores têm até o dia 31 de outubro para fazer a biometria, mas muita gente ainda não compareceu ao local. A dona Ivone veio nesta terça-feira e agora está em dia com a Justiça Eleitoral. Eu acharia que estarem lotados, né, porque está já nos últimos dias. Em Paraibuna, 9.279 dos mais de 14 mil eleitores cadastraram a biometria até agora. O cartório eleitoral funciona apenas de segunda a sexta-feira, mas no sábado e no domingo vai fazer um plantão das oito da manhã às duas da tarde para que mais pessoas consigam se cadastrar. Nas últimas duas semanas o movimento ele cresceu um pouco, porque houve uma propaganda mais intensa nas mídias pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, porém o movimento ele é aquém do esperado e nós não atingimos ainda o 75% esperado como previsto, né. O Rodrigo também não perdeu o prazo. Bem rápido, bem rápido, não tem erro nenhum, né. Em Natividade da Serra, cidade que o prazo também acaba dia 31, a situação é ainda pior. 3.182 pessoas ainda não compareceram, ou seja, mais da metade dos eleitores. A situação lá é mais crítica, nós temos um posto itinerante funcionando, é um anexo da Prefeitura Municipal, estamos com dois funcionários lá, trabalhando das oito às cinco e meia da tarde, porém o movimento cresceu, mas não como esperado. Ainda o número lá é baixo. Na maioria das cidades da região, os eleitores têm um pouco mais de tempo para fazer o cadastramento. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, o prazo termina no dia 19 de dezembro. Mas ainda assim, o número de pessoas que não fizeram a biometria ainda é grande. Dos 510 mil eleitores, 150 mil não cadastraram a digital. O élder era um deles, mas nesta terça-feira deu uma escapadinha do serviço e em menos de 10 minutos saiu com o título de eleitor novinho. Eu tinha vindo no final de semana, no sábado, só que estava muito cheio. Aí eu deixei para vir durante a semana, que é mais tranquilo. E aí deu certo a estratégia? Deu certo, finalmente. Para facilitar o acesso dos eleitores, a Justiça Eleitoral montou 12 pontos extras de atendimento que estão espalhados pela cidade, como este dentro de um shopping do centro. Em novembro, os locais também irão funcionar em dois sábados, nos dias 9 e 30. Já em dezembro, nas últimas semanas, os atendimentos serão de domingo a domingo até o fim do prazo. O número de eleitores, 150 mil, se eles deixarem tudo para o último mês, nós não temos nem capacidade humana e nem capacidade técnica com os nossos equipamentos para dar o melhor atendimento para os eleitores. Então, quanto antes eles buscarem a Justiça Eleitoral para resolver a questão da biometria, será melhor para eles mesmos e para nós também. O seu Donizete estava fazendo compras perto do shopping e lembrou da biometria. Como foi no início da manhã, logo foi atendido. Agora em dia, só esperar chegar a eleição para a gente cumprir o nosso papel de cidadão. Em Campos do Jordão, o prazo final é diferente das cidades citadas na reportagem. Os eleitores têm até o dia 29 de novembro para cadastrar a biometria. Para quem vota em São José dos Campos, a lista com os 12 pontos extras e os horários de funcionamento está disponível no site da Câmara, que é o câmaramunicipalsjc.gov.br. Quem não fizer o cadastro vai ter o título cancelado. Em pleno mês da Semana Nacional do Trânsito, quando foram reforçadas as campanhas de conscientização para reduzir a violência no trânsito, em setembro, a região registrou aumento de 3% no número de mortes por acidentes. Os dados são do InfoSiga, o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo. Confira. Em relação às cidades, São José dos Campos, que vinha de dois meses de queda das mortes no trânsito, repetiu no mês passado a quantidade de óbitos registrada em setembro de 2018. Sete. Em Aparecida, foram três mortes no trânsito em setembro deste ano. No mesmo mês de 2018, não houve registros. Aumento também em Jacareí. Três vítimas no mês passado, contra duas no mesmo mês de 2018. Caçapava manteve três mortes. Pindamonhangaba, que não havia registrado mortes em setembro de 2018, teve uma vítima em setembro de 2019. Mas a cidade contabiliza 32 mortes no ano, porém, dez delas envolvem um acidente com um ônibus, na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em junho. Já em Taubaté, houve redução. Uma morte em setembro de 2019, contra três no mesmo período do ano passado. Das 27 mortes no trânsito no ano na cidade, apenas sete foram na área urbana. O restante ocorreu em rodovias. De janeiro a setembro de 2018, foram 47 mortes. Do número total de vítimas nas cidades da região, 13 eram motociclistas. No acumulado de janeiro a setembro, 92 motociclistas perderam a vida nas cidades e estradas que cortam a região. No ano passado, foram 86 mortes no mesmo período do ano. Os atropelamentos também preocupam. No ano, 80 pessoas perderam a vida desta maneira, contra 63 no ano passado, aumento de 27%. E a polícia identificou hoje o suspeito de agredir um idoso de 83 anos na última quinta-feira, no bairro Washington Beleza, em Cruzeiro. Em depoimento, o jovem de 18 anos disse que tentava separar a briga entre os cães, quando a vítima teria caído acidentalmente. O suspeito foi ouvido e liberado. A polícia agora aguarda a perícia do IML para dar continuidade nas investigações. O idoso chegou a ser internado, mas morreu no domingo. A família acusa que a vítima foi agredida com vários socos, após o cachorro dele avançar no cachorro da mãe do suspeito pela agressão. O segundo suspeito de envolvimento na morte do segurança de uma casa noturna em Taubaté se entregou ontem à noite à polícia. O homem de 29 anos se apresentou na companhia do advogado dele e foi preso temporariamente. O suspeito ainda não foi ouvido pela polícia. Na semana passada, um outro acusado de participação no crime foi preso no bairro São Gonçalo. Um terceiro envolvido segue foragido. O crime foi no dia 6 de outubro. Cerca de 20 quilos de cocaína foram apreendidos ontem no Jardim Aquários, área nobre de São José dos Campos, na zona oeste da cidade. Os policiais suspeitam que no local funcionava um laboratório de refino da droga. O grupo de operações especiais da Polícia Civil chegou ao endereço após uma denúncia. No local, ainda foram encontrados um simulacro de arma de fogo e uma máquina usada para o embalo da cocaína. Ninguém foi preso. Ontem nós falamos aqui no Bande Cidade sobre um arrastão na Vila Diana, em São José dos Campos. Hoje, foram divulgadas imagens do circuito de monitoramento de uma maternidade que mostram a abordagem dos criminosos às pessoas que chegavam para atendimento no local. Segundo testemunhas, os dois homens de moto teriam feito outras vítimas, inclusive dentro e fora de uma escola na mesma rua. Cinco pessoas registraram o boletim de ocorrência na delegacia e relataram que tiveram os celulares roubados. Depois do intervalo no Bande Cidade, a gente vai falar sobre um projeto na região que estimula a leitura. Hora certa para vocês, seis horas e cinquenta e nove minutinhos. Continue com a gente, já já estamos de volta. Tchau. 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 Tchau.